Fala galera, tudo bom? Última aula teórica, áreas protegidas e unidades de conservação. E ao fundo vocês têm a aurora boreal. Estou eu aqui brincando, como eu vou estar organizando essa história do congresso e a gente vai ter fundo verde e coisas do gênero. Hoje vocês têm o Alex com a aurora boreal ao fundo. Opa, já deu um vizio aqui. Vamos lá. Bom, vamos seguir então para a nossa última parte. Daí vai ficar só a questão mesmo das práticas para que a gente possa seguir com as aulas, tá bom? Esse daqui é um tema bem legal e ele reúne grande parte dos conceitos que a gente já discutiu sobre comunidade, sobre população, conectividade e tudo mais. está inserido dentro disso. Ele aborda muito a questão de ecossistemas, né? Então assim, vejam que nós viemos falando de população, na verdade nós falamos de indivíduo, população, comunidades, entramos em conservação e ecossistemas. E aqui a gente está abordando ao máximo a questão de ecossistemas propriamente dito, tá certo? Vamos lá. Ah, tem essa frasezinha aqui que eu adoro ela, depois vocês dão uma entrada lá e pensem um pouco a respeito dela, que eu acho que tem muita importância para a formação de vocês. Como eu disse, é meu lado coaching, coach de estar instruindo vocês, tá bom? Bom, a primeira coisa que vocês precisam internalizar é que existe uma diferença brutal entre o que é área protegida e o que é unidade de conservação. A gente usa muitas vezes esse termo como a mesma coisa, mas na própria legislação brasileira isso é completamente diferente. Áreas protegidas têm uma finalidade e ela é formada, constituída de um jeito, e unidade de conservação, outro. Então, vamos lá. Vejam só. Áreas protegidas, elas são, alguns exemplos apenas, existem outros, tá? Topo de morro, áreas com muita declividade, margens de rio, lembram, já ouviram falar com certeza daquela coisa de APP, áreas de preservação permanente, margem de rio, reserva legal. Alex, o que é reserva legal? Dentro lá da fazendinha de vocês, 3 mil hectares, aquele negócio, vocês têm que hoje decretar um determinado percentual dessa área que vai ser deixado para preservação. Conforme a região do Brasil, conforme o local, ele tem uma determinada regulamentação. Ele pode ser de 20%, ele pode ser de 10% e assim por diante. Conforme a região e os módulos que eles tratam, é que você vai ter um determinado tamanho de reserva legal. Bom, é importante a gente entender como é que uma área protegida é constituída. Existe um documento para o Brasil inteiro que regulamenta 100% dessas áreas protegidas. E ele se chama Código Florestal. É uma lei que regulamenta tudo isso. Olha, a área de APP, a partir do rio, quanto que eu tenho que proteger de margem? Ah, eu tenho que proteger 100 metros, 200 metros, 500 metros? Tudo isso depende do lugar onde você está e do tamanho do rio que você tem. É um córrego? Você tem que proteger menos. É um grande rio? Você tem que proteger mais. Nós já vamos discutir a importância das áreas protegidas, mas isso é importante que vocês entendam. E isso é um ponto que divide área protegida de unidade de conservação. Eu não preciso chegar para o dono de uma área, uma fazenda, e dizer para ele, olha, você tem que proteger tantos metros no entorno do rio. Isso é uma lei. É como você não pode dirigir bêbado, é como você não pode dirigir acima da velocidade. Ninguém precisa chegar para você e dizer, você não pode, ou você tem que preservar. Ele já está nessa lei, e você tem que cumprir. Ponto. Então, todas as margens de Rio tem, todos os lugares com uma determinada declividade. Por que que no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, durante o período de chuva, a gente tem tanto problema com essa questão de morro que acaba caindo e tudo mais? É porque as pessoas ocupam essas áreas, e essas áreas, imagine o seguinte, você tem a rocha do morro e uma camada de terra, e aí você tem vegetação em cima. Só que, quando você tira a vegetação, a água, quando chove, acaba infiltrando muito rápido, e aí, onde é que ela vai escorrer? Ela vai escorrer em cima da rocha. Então, você tem uma camadinha de terra e a rocha. Choveu muito, ela, você tem praticamente um rio dentro da terra, que corre em cima da rocha. E isso faz com que a terra, que não tem sustentação, porque não tem raiz segurando, porque não tem nada, escorra. E aí, você tem aquelas grandes caídas, de encosta de morro e tudo mais, que mata gente todos os anos, Rio de Janeiro, Espírito Santo, alguns lugares de São Paulo. Então, se nós protegêssemos, eu não estou entrando na questão social, da necessidade dessas pessoas e tudo mais. Tudo bem. Mas, é uma área que deveria ser protegida. Assim como as APPs, e nós já vamos discutir o porquê que a APP é importante. está certo? Então, só para sumarizar, área protegida é definida pelo Código Florestal, ponto. Então, toda a legislação está lá. Passaram-se anos. Toda a legislação tem, o período legislativo, tem tentativa de mudar, o pessoal do agronegócio, aí vem o pessoal da área ambiental, bate, é um enrosco. Mas, é regulamentado pelo Código Florestal. Acabou. Está certo? Aqui, eu quero mostrar um trabalho que eu publiquei alguns anos atrás, e aí a gente pode discutir quais são as importâncias, por exemplo, das APPs, as áreas de preservação permanente. Por que a gente tem que proteger margem de rio? Esse aqui é um exemplo. Antes da gente entrar nele, vamos pensar o seguinte. Você tem uma plantação do lado do rio e você bota lá nutriente. Você quer que a sua plantação produza. O que você faz? Você vai lá e bota adubo. Aí vem uma chuva, pega todo esse adubo e carrega ele para dentro d'água. Nessa hora, você está causando um enriquecimento do rio, que é o que a gente chama de eutrofização. Como é que é o processo de eutrofização e qual é o risco desse negócio? O processo de eutrofização, você joga nutrientes, por exemplo, dentro do rio. Esses nutrientes fazem com que a vegetação, os produtores primários dentro do rio produzam mais. Então, ele cresce. Só que veja, essa entrada de nutriente, ela é pontual. Vamos voltar lá na nossa aulinha de recurso. Ela pega um grande pool de nutrientes, joga. Aí, aquela vegetação aquática sente, putz, muita comida, vamos crescer. E começa a crescer. E ela responde muito rápido. O que acontece? Cresce. Gera uma abundância de matéria, vamos pensar de início, vamos colocar como produtividade. Você tem muitas plantas aquáticas gerando produtividade. Só que logo em seguida, o que acontece? Aquele quantidade de nutriente volta a cair abruptamente. Porque aquilo ali foi uma entrada única ou de poucos dias. Caiu, você não tem mais suporte para isso tudo. Ou seja, você imaginou que você teria comida para mil e você tem comida para cem. O que acontece? 900 morrem. Morreu. Para onde é que vai essa matéria orgânica produzida? Vai para o assoalho. Só que, para que isso, para o leito, para que ela seja degradada, você tem micro-organismos. E você tem micro-organismos que consomem oxigênio. Então, o que acontece? A degradação dessa matéria orgânica que foi produzida gera um alto consumo do oxigênio. Quando gera um alto consumo do oxigênio, os animais que estão na água, por exemplo, os peixes, por isso que a gente vê aquelas mortalidades enormes muitas vezes, não tem oxigênio e morrem. E você gerou de novo um processo de enriquecimento da água por matéria orgânica que vai ser degradada mais uma vez. E com isso, você acabou com a estrutura de comunidade naquele trecho do rio. Por isso, uma das importâncias de você ter a vegetação ao lado. Ela serve como um grande protetor para que essa quantidade de nutrientes não seja aportada dentro do rio. Então, ela filtra isso. No mesmo sentido, você pode imaginar que se você tem, por exemplo, uma estrada para cima ou você remexeu na terra e chove, ela pode ser carreada. Se ela é carreada, ela acaba gerando... Você vai ter a terra que estava na margem vindo e você gera um processo de... fugiu o nome agora, mas a redução da altura do seu leito de água. Então, você reduz a altura do seu rio. Esse é um outro fator que ajuda você a pensar na importância da PP. Então, eu falei de entrada de nutrientes, a entrada de solo para que pode ser jogado dentro do rio. Então, se você tem a PP, ele vai ser segurado nesse trecho 20 metros, 100 metros, 200 metros, conforme a água vai carreando ele, ele vai sendo filtrado e o que entra no rio é muito mais água do que nutrientes ou do que solo. Está certo? E aqui, eu falo um pouco da importância da manutenção para três espécies de tartaruga. Esse trabalho, tartaruga de água doce. A tartaruga vive 99% do tempo dela dentro d'água. Ponto. Só que ela reproduz na terra. Ela vem para a terra para colocar seus ovos. Aqui, vocês têm uma distribuição de frequência da distância que as espécies podem se distanciar da água para colocar o ninho. Então, você tem no primeiro gráfico, você olha ali, você tem ali 120, é a distância que você ainda tem alguma abundância. Ela pode chegar até 260 metros de distância. No segundo, da mesma forma, é uma outra espécie de tartaruga. O primeiro é o tigre d'água, o segundo é a frinopsilary, o cagada de barbilhão e o terceiro que vocês podem ver que a distância é muito menor, que a espécie gosta de desovar perto, é o cagada de pescoço comprido, a hidromedusa. Então, veja, se nós fizemos essa análise de distância e vimos quanto que nós precisaríamos proteger de área no entorno de uma lagoa, que foi onde a gente estava trabalhando, para que eu pudesse avaliar o quanto que eu tenho que gerar de APP para proteger os ninhais dessas espécies. E a gente viu, agora não me lembro exatamente, mas se não me engano era 70, 80 metros, era o suficiente para proteger 90% dos ninhos. Então, se a gente tem uma faixa que na época era de 100 metros, estava ótimo. Se ela fosse respeitada, ela estaria protegendo os ninhais, as áreas de desova dessa espécie. uma das importâncias de você ter APP, espécies que são anfíbias ou os répteis que saem para desovar, precisam ter um espaço próximo da água. Então, se você não tem isso, você está gerando o empobrecimento, a morte daquelas espécies, porque elas não conseguem reproduzir. Beleza. E as unidades de conservação, como é que funcionam? Unidade de conservação, na verdade, esse nome unidades de conservação foi criado a partir dessa legislação de 2000. Antes de 2000, ou seja, nós temos aí 20 anos, completou agora, faz pouco tempo, inclusive, olha só que legal, 20 anos, era uma bagunça. Por exemplo, quando você me diz que você foi visitar o Parque Nacional da Serra do Cipó e me diz Parque Nacional, eu entendo perfeitamente qual é o objetivo desse parque. Nós vamos discutir cada um deles aqui nessa forma, mas até 2000, eu poderia ter uma pessoa, um governador, um secretário de meio ambiente, seja o que for, que disser o seguinte, eu quero criar uma unidade de conservação, quero proteger a biodiversidade, mas eu quero que o nome dela seja Estação Ecológica do Piri Piri. E um outro, na semana seguinte, agora eu vou criar uma outra unidade chamada Parque Estadual do Poró 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 e as duas terem a mesma finalidade, proteger biodiversidade, fazer turismo e coisas do gênero. Então, você tinha uma denominação, você tinha um nome da unidade, Piri Piri, Poró Poró, mas a denominação Parque ou Estação não tinha qualquer obrigatoriedade, não significava nada, era ao gosto do freguês. A partir de 2000, isso mudou e se criou uma grade, várias categorias onde você encaixa cada uma das suas unidades de conservação. Bom, Alex, mas o que que diferencia, afinal de contas, a unidade de conservação da área protegida? Eu falei para vocês que a área protegida ela é regulamentada pelo Código Florestal, enquanto que unidade de conservação ela é criada especificamente através de um decreto. Então, você tem o Parque Nacional da Serra do Cipó, ele não faz parte de uma lei maior, ele é regulamentado pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, mas ele foi criado com uma portaria. Alguém foi lá e disse a partir de hoje esse polígono, essa área vai se transformar numa unidade de conservação. Simples assim. Ou não, o que é bem complicado. Mas ele é para cada unidade, para cada lugar, você tem que criar uma lei. Está certo? Bom, vamos para os tipos de unidades, então, para que vocês possam entender. Essas unidades de conservação são divididas em dois grandes grupos, uso sustentável e proteção integral. Uso sustentável é porque, assim, as pessoas às vezes acham, não, unidade de conservação não pode fazer nada. Pode. Desde que ela, o que você vai fazer se encaixe dentro da categoria que ela tem. A supra-categoria é uso sustentável e proteção integral. Uso sustentável, nós temos grandes unidades de conservação de uso sustentável na Amazônia, por exemplo, que são, como eu cito ali, só dois exemplos. Tem mais, reservas extrativistas, florestas nacionais. Quem mora próximo a São João del Rei, ali perto tem, em Ritápolis, que é uma cidadezinha do lado, Floresta Nacional de Ritápolis. Essas unidades de conservação, por exemplo, existe uma outra que se chama, que a classe dela se chama RDS, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e o nome dela é Mamirauá. Amirauá. Vale a pena vocês procurarem. É uma grande reserva. Lá dentro tem pessoas, populações tradicionais, é permitido caça, é permitido a coleta de tartarugas, de água doce, é permitido a pesca do pirarucu. Várias coisas dentro da unidade é permitido, mas ela é regulamentada. Existem cotas, existe quem pode fazer. Não é assim, o Alex quer ir lá e quer pescar pirarucu dentro da reserva de desenvolvimento sustentável. Não. Quem vive lá é que vai fazer esse negócio. Está certo? Bom, então, entendam, uso sustentável, você tem várias coisas. Por exemplo, Floresta Nacional, aqui, por exemplo, em Ritápolis, eles têm, eles fazem coleta de semente, eles fazem criação de abelhas nativas, uma série de coisas. É possível de fazer o uso dessa, dos bens que a unidade de conservação está nos produzindo. Já de proteção integral, não funciona assim. Ela tem, você pode dar um determinado tipo de uso, mas a sua biodiversidade fica intocada. Veja só, aqui eu botei para vocês alguns exemplos. parques nacionais, estações ecológicas, reservas biológicas e reservas particulares. O que que diferencia? É o tipo de uso que você vai dando. As três primeiras, você vai aumentando a restrição de uso. Parque Nacional, você pode, tanto que eu falei, você tem o Parque Nacional do Iguaçu, Parque Nacional da Serra do Cipó, Parque no Cê das Quantas, você pode visitar, você pode ter uma atividade turística forte em uma determinada parte dessa unidade. Você não pode visitar 100%. Quando você vai lá dentro do Parque Nacional do Iguaçu, entra de carro, tem um hotel, tem o negócio de andar de barco, tem um milhão de coisas. Aquilo tudo não representa 5% da área da unidade. Então, você imagina que está indo em tudo, mas, na verdade, você está preservando 95% e dando chance de uso de 5%, que é onde você tem as belezas cênicas mais interessantes. Fechou? Estação ecológica, você já não pode mais fazer turismo. Ela se destina à parte de educação ambiental, à parte de pesquisa científica e nada mais. E reserva biológica é o extremo da preservação. Por exemplo, onde é que nós temos uma reserva biológica boa? A reserva biológica de Poço das Antas, onde você tem o mico-leão. Lá, você tem, ela foi criada exclusivamente para proteger o mico-leão dourado. Ponto. Então, você não vai lá, ah, hoje eu decidi ir lá fazer churrasco e ver o mico-leão dourado. Você não vai fazer isso. Está certo? Já a reserva particular de patrimônio natural, ela é uma unidade de conservação que até pouco tempo atrás, por exemplo, se eu quisesse proteger uma, eu tenho uma fazenda, quero proteger metade da área como uma unidade de conservação. Eu até poderia proteger, mas eu não conseguiria formalizar o processo. Agora é possível, desde 2000 é possível. Então, você tem ONGs que fazem isso, você tem empresas que fazem isso, a Fundação Boticário tem várias, aqui em Minas vocês têm a Fundação Biodiversitas que tem unidades de conservação. Eles criam, compram a área, protegem, formalizam e a partir dali eles se transformam numa área intocada. inclusive se eles deixarem que pegue fogo, que seja degradado e tudo mais, os próprios proprietários são penalizados dentro desse processo. Tá bom? Aí, só uma discussãozinha, isso aqui é legal quando a gente está na sala de aula para discutir isso, tá? Mas vejam só, unidades de conservação de proteção integral podem ser criadas sem aprovação das comunidades envolvidas, gerando desapropriações indesejadas. Pensa o seguinte, você protege, sua família é dona de uma área de 10 mil hectares, protegeu ela durante a vida toda, tem um cuidado enorme, a vozinha de vocês que faleceu está plantada embaixo daquela figueira, lá em cima do morro, coisa mais linda. Aí, de repente, vem o governo e diz, meus parabéns, essa área acabou de ser decretada como um parque nacional, você protegeu ela muito bem, só que agora ela vai ser comprada pelo governo, desapropriada e você vai ter que ir para outro lugar. Na teoria, as coisas mudaram um pouco, mas na teoria isso pode acontecer. E aí, eu sempre fico, eu gosto de levantar esse ponto pelo seguinte, veja, você vai perder a sua área. Só que, e aí, quando a gente fala isso, as pessoas dizem, não, não pode, porque como assim, é meu, o governo não pode, parará. Existe uma coisa, e se vocês têm advogados na família, vocês podem perguntar, que mostra o que diz a lei, que o interesse coletivo sempre está acima do interesse individual. Ponto. Vou dar um outro exemplo. Quando o governo decide fazer uma usina hidrelétrica, ele vai lá, diz, a partir de, essa daqui é a área que ela vai ter de água, todas as terras que estão aqui vão ser pagas, e você vai ser desapropriado. Exatamente igual. Se o governo decide passar uma estrada no meio de um determinado lugar, ou fazer uma ferrovia, ou alguma coisa, um linhão de fio de alta tensão, tudo isso gera desapropriação. Então, só não gera, por exemplo, nas usinas de eólicas, porque isso é tudo terceirizado, e aí as pessoas têm que pagar mensalidade para ter lá as suas torres no final. Mas, quando essa ação vem do governo, como eu falei, estradas, usina hidrelétrica, coisas do gênero, vão ser desapropriados. Então, assim, por que que para a luz a gente entende muitas vezes, e para proteger a biodiversidade a gente não entende? Tá? Pensem sobre isso. Proteger uma área, e aquele tal negócio, ah, mas sempre foi protegido pela minha família, por que não deixar, então, que a minha família continue? Porque pode ser que no dia seguinte o pai, que sempre quis proteger, morra, e os filhos digam, opa, gente, a partir de hoje nós vamos fazer um loteamento, e acaba com tudo. Então, você só garante a perpetuação desse processo se você realmente transforma em unidade de conservação. mas é claro que a gente pode dizer que isso gera discussões fervorosas, tá certo? No caso de criação de unidade de conservação, normalmente tem dois fatores que levam à definição de um local. O primeiro é o que a gente chama de abordagem de espécie. A abordagem de espécie, apesar das pessoas acharem que, por exemplo, tem lá essa unidade de conservação que eu falei para vocês do mico-leão dourado. As pessoas acham que, normalmente, unidade de conservação é criada pensando nisso. Ah, vamos proteger uma espécie. Essa é a coisa mais rara que tem. O mico-leão era uma espécie altamente ameaçada que precisava de um lugar e que ele vivia numa área muito restrita. Foi possível fazer uma unidade de conservação. Mas a maior parte das vezes o que você está fazendo é uma abordagem de comunidade, de ecossistema. Você diz eu quero proteger uma área significativa de cerrado. E aí você cria a unidade de conservação focada nisso. Ou eu quero proteger, no caso de comunidade, quem mora perto de Diamantina, você tem lá o Parque Nacional das Sempre Vivas. É uma comunidade de plantas, aquelas sempre vivas que as pessoas botam no vaso e ela passa a vida toda ali como se ela estivesse viva, mas não está. As pessoas colhem para poder vender. Então, se criou uma unidade de conservação para proteger várias espécies de plantas do grupo das Sempre Vivas que favorecem a conservação. Tá bom? Então, essas são as duas abordagens. Aí existe uma discussão nessa história que se chama sloss. O que que é? O que que é melhor? Uma única área grande ou várias pequenas? Aí vocês vão me dizer assim, peraí, o Alex disse no semestre inteiro que você ter uma área grande é bem melhor do que você ter várias pequenas. Por quê? Porque se você tem várias pequenas, vamos voltar lá no nosso efeito de borda, por exemplo, você vai ter, se você tem uma única grandona, você tem aqui a borda e preserva todo o meio. Se você tem com a mesma área, vamos imaginar que você tenha 100 hectares de um fragmento grande. aí você pega, não, então tá, eu vou fazer 3 de 33. O que você vai estar protegendo nos 3 de 33 é muito menor porque você vai ter muito mais bordas dentro desse negócio do que se você tiver uma única. Mas isso é a teoria ecológica. Muitas vezes na prática você ter áreas menores é mais fácil. Eu vou apresentar algumas possibilidades para a gente ir discutindo e eu já posso dizer para vocês o seguinte, até hoje isso é uma discussão de sexo dos anjos. Não se chega em lugar nenhum. A gente não, tem pesquisador que defende um, tem pesquisador que defende outro. Então, eu nunca vou perguntar para vocês qual é melhor uma única área grande ou várias pequenas e sim por que que vocês acham isso. Querem ver? Olha aqui. Aqui nós temos três exemplos. Se você tem no primeiro de cima uma área pequena e uma área grande, uma e uma, área grande vai ganhar sempre. Então, se você tem que criar uma unidade daquele tamanho pequena ou uma unidade daquele tamanho grande, vai na grande. essa a gente não discute. Agora, já vamos para a outra, para a segunda. A teoria que eu contei para vocês durante o semestre inteiro diz que a bola contínua é melhor. A prática, muitas vezes, mostra que em termos de conservação nem tanto. Que essa que tem como se fosse uma estrada passando no meio pode ser melhor. Alex, agora você bagunçou a minha cabeça. Explica. Vamos para o mundo prático, minha gente. Vamos imaginar, e isso acontece, por exemplo, hoje, ou a semana passada, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, estava pegando incêndio e que estava, assim, horrível de controlar. Até porque lá é morro, morro, morro e é muito difícil das pessoas conseguirem chegar nesses lugares. se você tem uma única área e ela é, às vezes, principalmente se ela não é tão grande assim, e ela passa por um período de seca e pega fogo, ter uma única área pode ser um problema, porque pode ser que você queime a sua unidade de conservação inteira e aí mata a vegetação que você quer proteger, mata a fauna que você quer proteger e assim por diante. Se você tem ela segmentada, vai, tanto que em várias unidades de conservação se faz um negócio chamado acero, que é o que? Você abre um espaço no meio da vegetação para tentar evitar que quando pegue fogo ele passe para o outro lado. Essa é uma estratégia. Isso daqui poderia ser tipo um acero, só que pegou fogo na metade, queimou, mas você ainda garantiu a outra. Aí nesse meio tempo você tenta recuperar a primeira e gera conectividade para que os animais, a vegetação e tudo mais possa recompor por recolonização. É uma estratégia. Ah, então vamos apostar todas as fichas no segmentado. Isso é a prática quem vai dizer, isso são as análises locais que vão dizer, não existe uma regra. Então assim, não vou perguntar para vocês qual é melhor. Querem ver um outro exemplo? Vamos imaginar que você tem uma espécie um micro-leão numa área única e aí de repente surgiu uma doença e dizimou tudo, porque a doença pegou a população inteira que está totalmente conectada. Se você tem uma separação, pode ser que você consiga barrar a transmissão dela. Olha o Covid aí. Então assim, manter distância para proteger. Essa é uma estratégia que pode acontecer. Está certo? Esse de baixo é muito parecido com o primeiro lá. Se você tem uma área grande ou várias áreas grandes, é óbvio que se você puder escolher, você vai pegar várias áreas grandes para proteger. Não tem muito o que falar sobre isso. E aí a gente vem assim, o primeiro de cima, vejam lá, você tem duas bolas e duas bolas com uma conexão. É exatamente a questão anterior. Se você tem duas bolas separadas, você pode dificultar para uma determinada espécie de ir de um lugar para o outro. Agora, se ela tem conectividade funcional, por exemplo, é uma espécie de ave e você tem dois fragmentos relativamente próximos que a conectividade funcional dela permita que ela voe de um para o outro, talvez ter uma conexão física não seja necessário. E aí você evita a passagem, por exemplo, de incêndio, como a gente comentou antes. Está certo? Então assim, vejam que não tem resposta certa. O que tem é análise criteriosa do que você está querendo proteger e de como é que você vai poder fazer gestão desse negócio. O de baixo, o do meio, é uma coisa muito legal que a gente chama, em português, as pessoas tendem a chamar de trampolim ecológico e em inglês as pessoas chamam de stepping stones. Pensa quando você vai pular, você vai cruzar um rio e tem pedras e você vai pisando nas pedras. Então, as pedras que te ajudam a passar de um lugar para o outro. Essa bolinha no meio é isso. É um lugar que não permite você viver, mas permite, amplia a sua chance de conectividade funcional. Vamos imaginar que você tenha uma espécie que consiga se deslocar. Ela nunca conseguiria ir voando direto de uma mancha grande para outra mancha grande. mas como tem um fragmento no meio ela consegue voar até ali descansar comer alguma coisa beber alguma coisa e seguir viagem. Então, o trampolim ecológico olha só como é legal você pula nele e ele te dá um impulso para o próximo trampolim ecológico. Tá bom? Esse de baixo ele não é um rosto não é uma carinha é aquela velha discussão que a gente já teve sobre heterogeneidade ambiental. Se você tem aquela bola grande toda azul significa que você tem um único ambiente ali você tem por exemplo campo o que que vai acontecer? Você vai ter apenas espécies do campo porque são aquelas que são adaptadas você não vai ter espécies arborícolas você não vai ter espécies que precisam de mais sombra você não vai ter espécies que precisam de água nada agora a outra é onde você tem heterogeneidade ambiental o azul é um tipo o laranja é outro o verde é outro o vermelho é outro e com isso você aumenta a sua diversidade você favorece que você tenha trocas de espécies por isso que ter heterogeneidade é muito importante tá bom? quase encerrando olhem só essa daqui é uma das discussões legais que a gente tem ali você tem quatro bolas do mesmo tamanho e quatro bolas de tamanhos diferentes e aí a discussão é assim se você tem vamos imaginar que você queira proteger o miculeão você tem esses quatro fragmentos grandes onde ele está e lá dentro você tem predadores porque o predador normalmente precisa de uma área maior precisa de mais recursos então ele vive naqueles quatro fragmentos a chance dele predar os animais é muito grande porque você vai ter nos quatro fragmentos você vai ter predador nos quatro lembram lá quando a gente lá na quando a gente falou de fragmentação que a gente reduzia o tamanho e mexia na estrutura de comunidade mexia na composição tá lá volta lá no nosso slide que vocês vão ver tá ele lá bom se você tem o conjunto de quatro fragmentos mas alguns são menores pode ser que nesses menores o seu predador não consiga habitar e com isso a presa o nosso miculeão que precisa de uma área menorzinha consegue bombar nesse lugar então assim a densidade é claro que o número não vai ser tão grande mas a densidade de animais é maior nos fragmentos menores porque ele não está sendo controlado de uma maneira tão forte pelo predador olha que legal não é regra eu só tô levantando pra vocês algumas possibilidades aplicadas então eu tô tirando na última aula do semestre aquilo que nós discutimos como verdade ecológica eu tô trazendo isso pra realidade prática e que vocês potencialmente um dia vão ser analistas ambientais e vão ter que tomar uma decisão e vão lembrar disso tá certo esse último é um uma ação que começou nos últimos anos que a gente chama de mosaicos antigamente você tinha por exemplo um conjunto de unidades de conservação que é esse sem o círculo cada um com seus chefes o chefe do A do B do C do D e trabalhando completamente individuais sem pensar na unidade próxima nos últimos anos se implementou essa ideia de de mosaicos de unidades de conservação então cada unidade tem a sua particularidade mas elas também possuem um plano maior onde elas pensam por exemplo espécies que possuem conectividade funcional para utilizar todas elas como é que nós podemos aumentar esse processo onde é que eu posso colocar um stepping stone um trampolim ecológico aí para melhorar esse sistema de ligação entre as áreas para que elas não fiquem isoladas isso é mosaico de unidade de conservação tá certo para encerrar nos últimos tempos tem se feito muito nas unidades de conservação brasileiras a participação das comunidades locais e esse homenzinho aí está mostrando isso então porque antigamente era assim o chefe decidia o que ia fazer e fazia pronto agora existe todo um processo participativo como é que a unidade vai interagir o que vai ser feito isso gera um problema gente porque assim pensa politicamente é correto vamos envolver todo mundo agora na prática você pega eu participei disso em várias coisas lá no Rio Grande do Sul você tem assim prefeito que tem interesse para um lado você tem comunidade pescador que tem interesse para o outro você tem os agricultores que tem outro interesse você tem os industriais que tem outro interesse quando você bota tudo isso dentro de uma única sala para discutir é complicado então ele é chamado de conselho consultivo e não deliberativo na prática o chefe da unidade pode ir de encontro ao que for decidido mas a boa prática diz que não pode então ele acaba não fazendo muitas coisas em termos de conservação que poderia estar sendo implementado isso é uma discussão legal tem muita coisa escrita tem muita gente que defende tem muita gente que não defende isso é interessante de se pensar tá bom e para encerrar o nosso vocês viram muito filme com ele nosso urso polar tá bem distorcido coitado esse aí já tá e o provável futuro dessa nossa espécie dentro de 20 anos mais ou menos vai ser isso daí tá bom com isso encerramos o semestre teórico vocês ainda tem muita coisa pela frente e vocês vão poder agora já acessar toda até amanhã terça-feira eu vou liberar para vocês o processo de avaliação dessas últimas aulas e vocês vão poder encerrar toda a parte teórica que a gente tem tá bom espero que tenha ficado tudo certo nos falamos nos nossos encontros semanais até lá minha gente